Olá pessoal, tudo na paz? Tranquilo? Bom, eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o tema da nossa aula de hoje, que foi a globalização. E ficou faltando a gente falar, nós não conseguimos chegar nessa parte, que foi os aspectos positivos e negativos da globalização. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais objetivo possível, para entrar no entendimento sem que o vídeo fique bastante longo. Então vamos lá então, deixei uma colinha aqui na lateral, que é para eu não me perder. Vamos começar com os aspectos positivos da globalização. Primeiro, a interdependência dos países, ou seja, a relação entre os países, relações econômicas, relações políticas, tudo isso tem intensificado as trocas comerciais e favorecido esse processo de crescimento global. Uma outra característica muito interessante e positiva é uma maior circulação de mercadorias, de bens, de serviços, de capitais produtivos. A própria evolução dos meios tecnológicos, os meios tecnológicos relacionados à circulação de bens, os meios de transportes, os meios de comunicação, uma maior difusão de conhecimento. Esse vídeo está chegando até você através de uma mídia digital, que é um dos grandes fenômenos dessa quarta fase da nossa globalização. Lembrando que a globalização começou lá no mercantilismo, com as grandes navegações, passou pelo processo industrial, passou pelo processo financeiro, com a tomada dos bancos, dos sistemas financeiros, até chegar nessa quarta fase da globalização, que é o sistema informacional. O combate a epidemias, hoje a difusão de conhecimento é muito mais rápido. Então, quando tem uma epidemia ou uma pandemia, como foi o caso do Covid, a chance de você conseguir uma cura, de você conseguir combater, de você conseguir difundir informações, alertar a população, é muito mais rápido. O debate multilaterais, ou os debates multilaterais sobre problemas relacionados ao meio ambiente, ao direito da mulher, enfim, são debates de suma importância para o espaço global e que é mais fácil de ser prosperado dentro desse processo de globalização. A internet entra aí como uma ferramenta essencial para que esse processo continue dessa forma. A internet tem muitos aspectos negativos? Tem. Mas, por outro lado, tem muitos aspectos positivos também. Você tem acesso a uma grande quantidade de informação e de maneira muito rápida. O próprio fato de você conseguir comunicar com pessoas de todo lugar do mundo, o fato de eu estar mandando esse vídeo para vocês estarem assistindo, né? Então, é um aspecto muito positivo, ajuda bastante vocês a estudarem, a disseminar conhecimento, a poder propor o debate, a comentar no próprio vídeo, né? Fazer perguntas e eu responder essas perguntas, a ter acesso a pessoas que estão em uma localidade muito grande. Então, a internet surge aí como uma das ferramentas mais eficazes para o processo da globalização. A criação de novos empregos, principalmente na área de tecnologia, na área de informação. Hoje, mexer com computadores, né? O curso de sistema de informação está na moda. Ciência da computação, as muitas engenharias que existem, todas elas estão, né? Na moda, vamos dizer assim, por conta desse advento da globalização. O crescimento econômico dos países emergentes, países como o Brasil, China, Índia, África do Sul, Indonésia, Turquia, México, são países grandes produtores de commodities no mercado internacional. E por conta da demanda global, esses países têm crescido muito economicamente. E muitas empresas dos países centrais, dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, estão procurando esses países por conta da oferta de matéria-prima, da oferta de mão de obra barata, pela oferta de mercado consumidor. Esses países centrais estão levando a sua tecnologia para os países emergentes e favorecendo o crescimento desses países emergentes. Pessoal, os aspectos negativos da globalização eu vou deixar para o segundo vídeo, né? Porque esse já está chegando a cinco minutos, vai ficar muito grande a intenção desses vídeos ser o menor e mais sucinto possível, tá bom? Então, daqui a pouquinho, eu encaminho o segundo vídeo falando dos aspectos negativos da globalização, beleza? Até daqui a pouco, valeu gente!